Eu encontrei um texto da Monja Coen que eu adoro e eu achei tão bonito, se chama Hoje Eu Sei e eu vejo que faz parte desse processo da gente ir de fato expandindo a nossa consciência e à medida que estamos expandindo a nossa consciência, vamos percebendo cada vez mais coisas sutis, cada vez mais as coisas vão ganhando sentido e olha como é lindo, também quero compartilhar com vocês. Mas hoje eu sei e que a gente possa despertar cada vez mais esse saber no nosso coração. Hoje eu sei que a compaixão é capaz de transformar o mundo e transformar o ser. Que a compaixão pode ser desenvolvida, cultivada, que as áreas do cérebro responsáveis pela compaixão podem ser estimuladas, que é possível musculação de neurônios através da meditação e do pensamento amoroso, terno, inclusivo, compreensivo e sábio. Que Buda se manifesta em cada ser que se entrega à bondade e ao caminho do bem, que é o caminho iluminado, que a verdade é o caminho, a verdade com V maiúsculo, onde tudo está incluso, até mesmo as mentiras. Hoje eu sei que não sei, que não há nem mesmo um eu que sabe e não sabe, que intersomos interconectados com tudo que existe. Somos um só corpo e uma só vida. Estamos em rede, na rede de Indra, feita de raios luminosos e em cada interseção, uma joia recebendo e emitindo raios em todas as direções. Que somos os responsáveis pela realidade em que vivemos, pelo mundo em que estamos e que não adianta reclamar, é preciso agir para transformar. Que a juventude passa, os amores passam, a velhice passa, os desamores passam. Tudo é transitório e passageiro. O que se une, inevitavelmente, se separa. E assim é. Que a pessoa mais forte é aquela que se vende primeiro, assim como o bambu, flexível. Que a água é capaz de se moldar ao recipiente que a contém. E que o gelo é duro e pode ferir. Então, face dos ensinamentos sagrados, o sol que derrete o gelo e nos liberta de nossa própria frieza. Que é preciso sentir que a indignação é uma alavanca para as grandes transformações. E que as grandes transformações são feitas de pequenos gestos simples no dia a dia. Hoje eu sei que palavras amorosas e ternas afetam as moléculas de água e que somos mais de 75% de água. Então eu cuido do que falo, do que penso e de como ajo. Que a mudança depende de mim, de cada um de nós. E que só há um caminho, ação amorosa e não violenta, para resolver conflitos e atritos. Que a vida vale a pena ser vivida em sua plenitude desse instante eterno. Que temos é esse instante. Aqui e agora. Texto de Monja Coen, se chamado Hoje Eu Sei. E que isso esteja cada vez mais vivo dentro de nós. Porque eu vejo que é assim que a gente vai poder avançar para um novo tempo. É assim que a gente vai poder avançar para uma nova era. E é assim que a gente vai poder reconhecer e criar esse novo eu. Como eu falei para vocês, as coisas são muito conectadas, gente. Eu fico muito impressionada. Sempre quando eu escolho qual é o tema que eu vou trazer aqui para a nossa roda. Eu sempre encontro um texto perfeito para aquele momento. O livro abre na página certa. E eu sei que aquela é a mensagem que eu tenho que trazer. E no livro das atitudes, que é um grande guia na minha vida. Quando eu estou numa dúvida do que fazer. Primeiro eu pergunto para o meu coração o que eu faria se eu não tivesse medo. E logo depois eu sempre trago o livro das atitudes. Como um auxílio, assim. De qual atitude tomar. E na mensagem de hoje, no livro. A mensagem que o livro escolheu para nós. Porque foi inacreditável. A mensagem de hoje foi. Tome uma atitude desapegada. Tome uma atitude desapegada. E eu achei perfeito. Porque de fato, para a gente se abrir para o novo. A gente precisa abandonar algumas coisas. E nisso a gente trabalha o desapego. Então, eu trouxe aqui algumas atitudes práticas. Para a gente colocar em ação. Essa atitude desapegada. Olha que linda a ilustração. Do desapego. E a mensagem diz assim. Quanto mais conectados estivermos com a alma. Mais livres estaremos da necessidade de possuir coisas. Pessoas ou situações. Quando se age por puro amor. A ação. A atitude desapegada. Passa a permear todo o nosso ser. Assim, podemos escolher viver e participar da vida. Sem reações mentais negativas. Ou emoções impulsivas. E nossos sentidos se aquietam. Para encarar a vida com desapego. Quando compreendemos definitivamente. O sentido da impermanência das coisas. Deixamos a vida fluir. Com uma maior consciência. Da abundância divina. E se você quiser pegar um papel. Uma caneta. Anotar. Esse livro traz sugestões práticas. Para essa atitude desapegada. O que a gente pode fazer de fato. É direcionar para a ação. Porque é a ação que transforma. E a primeira sugestão prática. É. Descubra maneiras de ajudar. Sem se transformar em salvador da pátria. Libere a todos no cuidado de Deus. Depois de ter feito o melhor de si mesmo. Descubra maneiras de ajudar. Sem se transformar em salvador da pátria. Libere a todos no cuidado de Deus. Depois de ter feito o melhor de si mesmo. Segunda sugestão prática. Encontre maneiras de servir anonimamente na cidade grande. Comece a mudar crenças paranoicas agindo com simplicidade. Terceira sugestão prática para uma atitude desapegada. Desapegue-se da necessidade de ir adiante. Quando momentos de adversidade surgirem. Desapegue-se da necessidade de ir adiante. Quando momentos de adversidade surgirem. Faça uma pausa para reflexão. E procure discernir qual a instrução que a sua alma está buscando lhe comunicar. Quarta sugestão prática e última para uma atitude desapegada. Às vezes é necessário desapegar-se de uma atitude. De um relacionamento. Ou até mesmo de uma meta. Para permitir que a energia siga o caminho correto. Ao aceitar a situação com desapego. Esta se reverte para o bem de todos. Às vezes é necessário desapegar-se de uma atitude. De um relacionamento. Ou até mesmo de uma meta. Para permitir que a energia siga o caminho correto. Ao aceitar a situação com desapego. Esta se reverte para o bem de todos.